E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou um alerta para chuvas intensas em 29 cidades do sul de Minas. O alerta é válido até às 8 da noite desta segunda-feira. Segundo o IMET, podem ocorrer chuvas entre 20 e 50 milímetros e ventos intensos de até 60 km por hora. Ainda de acordo com o IMET, apesar do alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Agora a gente vê como fica o tempo no sul de Minas. Em Varginha, os termômetros chegaram aos 29 graus. Durante a tarde, houve muitas nuvens e até uma expectativa por chuva, que acabou não acontecendo. Uma leve garoa ali, alguns pingos, né? E a gente vai ver agora na tela como fica o tempo em outras cidades aqui da nossa região. Em Machado, mínima de 15, máxima de 28 para esta terça-feira. Em Alfenas, mínima de 16, máxima de 28 também. Em São Lourenço, mínima de 13, um pouquinho mais frio e máxima de 25. Para fechar aqui a nossa previsão, Boa Esperança, com mínima de 17 e máxima de 29 graus. A gente está vendo agora imagens ao vivo do centro de Varginha. Tem uma movimentação grande aí de veículos, mas olha, olhando para o céu, a gente vê que chuva que é bom, por enquanto não vai acontecer, né gente?